Aí Vale do Aço, filma nós que nós é mídia, tá ligado? Quero vir pegar os cria E o jacaré mais famoso do mundo eu trago no peito Quer saber se é original os bico, procura defeito Nós é favelado, mas nós anda bem trajado O corpo todo tatuado, cheiroso pra caralho Nós é favelado, mas nós anda bem trajado O corpo todo tatuado, cheiroso pra caralho DJ Douglas Silva, tá forte, tá fortão DJ Douglas Silva, tá forte, tá fortão O GS do JP, já cuidou da gestão O GS do JP Quero vir pegar os cria E a nossa tropa tá fazendo história E por onde nós passa, todas quer jogar Se amarrou quando viu os meninos E a rotina dessas mina é todo dia Embraçar Então vem jogando, jogando vem sem parar Faz a posição que os menor vai te botar Então vem jogando, jogando vem sem parar Faz a posição que os menor vai te botar Oi de lá lá nós passa, chamando atenção Das parte maluca que gosta de emoção E pra ganhar Ciroc, ela se envolve E sarra no menor pra sentir o volume da glock Oi de lá lá nós passa, chamando atenção Das parte maluca que gosta de emoção E pra ganhar Ciroc, ela se envolve E sarra no menor pra sentir o volume da glock Desse espião no shopping e busquei uns kit no E o jacaré que molda o pico Toma cuidado que eu não infuse a grossura do cordão Que espera na minha condição E as novinha não nega a voz e vem jogando rapidão Então vem jogando, jogando vem sem parar Faz a posição que os menor vai te botar Então vem jogando, jogando vem sem parar Faz a posição, diga o DJs Vai te macetar, vai te macetar, vai te macetar DJ, Douglas Silva Aí vale do ar, aí vale do ar Filma nós que nós é mídia, tá ligado? Quero vir pegar os cria